Já estamos de volta com o Procurador da Comunidade 1219. A nossa ronda policial agora começa com um dos integrantes do bonde do Trimbala, que é uma organização criminosa, né, de execução aí de líderes de facção criminosa. E é ligado ao narcotraficante João Branco aí dessa facção. O Dandan, gente, ele é acusado por pelo menos aí nove homicídios comprovados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas, Márcia, você sabe aí que a delegacia especializada também deu a informação que ele está envolvido em pelo menos 30. É, ele investiga outros homicídios aí desse bonde do Trimbala, mas quem vai contar direitinho os detalhes pra gente na reportagem é o Juscelio Paiva. Dorley Eric dos Santos é conhecido no mundo do crime como Dandan. Num vídeo divulgado pela polícia, mostra um homem executado pelo jovem no fim do ano passado na zona leste da capital. Contra ele, peço acusação de cometimento de pelo menos até o momento de nove homicídios. Desses nove, ele confessou ter cometido três homicídios, né? E ele procura admitir aqueles ali que ele tem menor participação, que ele acha que ele não responderia por homicídio. O jovem de 19 anos é considerado de alta periculosidade e apontado pela polícia como um dos principais pistoleiros de uma organização criminosa conhecida como Trimbala, ligada ao narcotraficante João Pinto Carioca. O grupo criminoso é suspeito de pelo menos 30 homicídios de desafetos do tráfico de drogas na capital. Dorley é ex-soldado do Exército Brasileiro. O jovem foi dispensado em fevereiro do ano passado depois de ter sido preso com uma pistola .40 roubada da polícia militar do estado de Roraima. Era uma peça-chave ali na organização criminosa. Além de executar e dar apoio para os seus comparsos, ele tinha esse papel aí também da manutenção do armamento, porque ele tinha conhecimento técnico para isso. Inclusive, essas informações vão ser passadas para as Forças Armadas, no caso, a inteligência do Exército, para que investigue também a possibilidade de outros crimes que ele possa ter cometido enquanto esteve na corporação. O ex-militar também responde na Justiça por tráfico de drogas. Ele foi indiciado por homicídio e associação criminosa e seguiu para um presídio na BR-174. Além de Dorley, a polícia prendeu mais cinco integrantes e procura o líder do grupo, Maguidiel Barreto, o Magnata. Qualquer informação pode ser repassada para o 181. Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Olha, é o segundo caso de ex-integrantes das nossas Forças Armadas que é preso por causa de envolvimento com o crime. Nós trouxemos aí no início da semana a situação do Orlean, de 30 anos, que foi preso com 500 quilos, com meio quilo de droga, ou melhor, 500 gramas de drogas ali na Constantino Nery. Ele estava numa moto e numa abordagem de rotina da polícia. Ele jogou a moto em cima dos policiais, teve tiroteio ali na Constantino Nery. E agora a gente traz mais um caso de um ex-soldado do Exército Brasileiro de 19 anos e já considerado um indivíduo de alta periclosidade com pelo menos nove homicídios nas costas desse homem. Olha só que pessoa difícil. É por isso que eu sempre digo aqui, não vou retirar, sempre digo que sou favorável à pena de prisão perpétua. Sou favorável por quê? Porque tem gente que infelizmente não vai se recuperar nessa vida e ele tem que ficar a vida inteira preso. Aí muita gente vai discutir, ah, mas eu vou ficar pagando para ele ficar preso? Eu pagaria para uma pessoa de alta periclosidade ficar presa, mas não transitar pela sociedade, trazendo risco para o cidadão de bem. Esse é um caso, esse indivíduo tinha que ficar preso o resto da vida porque ele é de altíssima periclosidade. E tem mais polícia aqui na tela, viu? E é um povo que mata sangue frio, viu? Tá aí, tchau para o Dandã. A gente espera que fique por muito tempo atrás das grades. A gente começa falando mais desse destaque, né Márcia? É, um açougueiro de 26 anos foi preso depois de tentar matar a mulher dele com seis facadas. Foi na zona leste da capital. Agora a polícia disse que o crime foi motivado por ciúmes. Ele foi chamado de corno e quis matar a mulher. Vamos conferir com o Juscelio Paiva? Doce e quatro. Bruno, o açougueiro, ele utilizou a própria faca de trabalho para desferir os golpes na ex-companheira. O crime ocorreu durante uma festa de aniversário no domingo passado lá na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia civil, o açougueiro Paulo César Nascimento Lima, ele alegou que ele brigou com a mulher e acabou esfaqueando ela com pelo menos seis golpes que atingiram aí a boca, os braços, as mãos e também o tórax depois de ele ter sido xingado por um grupo de amigos e também familiares dela durante a festa de aniversário. A mulher já recebeu alta, mas o homem foi preso ontem em um frigorífico onde ele trabalhava, também lá na zona leste de Manaus, porque a polícia civil solicitou a prisão preventiva dele. Na delegacia, lá no 14º DIP, o Paulo César, ele alegou que o crime foi em legítima defesa, porque a ex-mulher dele, de 31 anos, tentou matá-lo. O homem disse ainda que teria visualizado no celular da vítima uma mensagem do ex-marido dela, dizendo que ainda a amava. O Paulo César, ele foi indiciado pelo crime de homicídio tentado e deve seguir hoje para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Eu volto com você. A gente pode, olha, vou dizer uma coisa para você, viu? A gente pode chamar o cara de tudo, chama até de viado, mas de cor não pode chamar, porque o cara fica chateado e faz... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente vê mais um caso aí de violência contra a mulher e com a intenção mesmo de humilhar, e a gente viu que ela estava com o rosto todo machucado, ou seja, que era a intenção mesmo de deixar ferimentos para o resto da vida. O que é que ela tem a ver com isso? O cara está numa festa, brincando lá com os amigos, aí o amigo ofende e ele vai lá e toma satisfação com a mulher. O que ele não resolveu na festa? Para acabar, né? 12h25, vamos parar, mandando a desentrofão. Só dar um recado para essa mulher, eu espero que você não volte com esse moço, viu? Fique na sua, vai viver sua vida e deixa esse rapaz para lá. Vamos de música, meu amigo, que o negócio aqui é bom. A nossa agenda, hoje, sexta-feira, nós estaremos fazendo a participação lá na Balada Sertaneja do Moai, também do turismo, tem várias atrações, entre elas, mão para a riba, fazer uma participação especial, né? Mas, José Sexta, quem quiser um pé de serra, tem o Alambique, muito bom o Alambique, Bada Brama, tem pão em Forro Show, e Mói de Short, a banda do nosso mais junioco. Mói de Short vai estar hoje lá no Bada Brama. Futuro policial civil. É, né? Ela que vai ser futura policial. Essa é a nossa convidada. Bada Brama, Alambique, tem pé de serra, e no Moai tem mão para a riba fazendo participação na Balada Sertaneja. Amanhã, essa é a nossa convidada lá para o Caritó, vocês precisam conhecer o Caritó Bar. Lá tem um colchão, lá tem um colchão assim de um quilo e meio, um colchão, não tem colchinha? Lá é um colchão, muito bom lá no Caritó Bar, Manuel, todos. E domingo, Flutuante Sedutor, tem mão para a riba lá. Flutuante, tem mão para a riba lá. Telefone para contato para você contratar essa super banda, lembrando para vocês que o show de vocês vai ser super seguro, não vai ter briga, não vai ter nada, entendeu? Telefone para contato é 99378-1936, segue lá o Instagram, arroba mão para a riba oficial, porque já tem muita gente com esse mão para a riba que é fã, e aí ficam fazendo com o Instagram e tem que botar o oficial. A gente, obrigado, hein? Muito obrigado, sucesso com vocês. Eu queria só mandar um abraço a todos que fazem a polícia, agradecer a massa, agradecer o meu querido, muito obrigado. Sua vizinha já mandou mensagem, seu vizinho dela, não vai ser o bairro não. Eu queria mandar um abraço para todos que fazem a polícia militar, o nosso comandante-geral, o coronel Davi Gratão, que nos apoia, nos incentiva, mão para a riba, nós fazemos alguns eventos fardados, porque nós hoje somos um mecanismo cultural, que a polícia faz uso. De sociabilizar, integrar, né? Isso, isso é. O policial não é só ocorrência, por trás daquela farda, tem um ser humano que está inserido. São os nossos mocinhos que nos defendem. Embora que a diretora está querendo me degolar. Estão fazendo até porró. Vambora cantar então, minha gente. Opa, riba, até segunda. Mas é segunda-feira, a gente está de volta. Tchau, gente. Pra apaixonar seu coração. Agradecer, amiga Nilza. Pizzaria Ponta Negra, Ótica Zadaça, América Ford. Me desculpe, vindo aqui no DCG. Me perdoe o traje de forrozeiro, chinela de couro e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não como de mim. Sua filha me deixou desigir. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa. Ô, Elenisa, Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a Ruzé D. Essa menina é um desenho do céu. Ô, Elenisa! Ô, Anaria, Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a Ruzé D. Essa menina é um desenho do céu. Priscila Marques! Oi, Cacá! É verdade que tu passou por isso, Priscila? Pela mesma situação, Cacá ou Dona Maria. Vou dar um beijo pra nossa querida Vilma Lopes, é isso, Priscila? Eu dou o espaço, Vilma Lopes. Pizzaria Ponta Negra, chegou! Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o short com teu cabelo, tô pensando contigo e o batom lilás. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas eu sei dias que eu não tô mentindo. O seu filho me deixou desse jeito, e o que ele me assala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, será que eu posso ser tua norinha? Deixa eu te chamar de socria, se teu filho é um desenho do céu. Dona Maria, será que eu posso ser tua norinha? Deixa eu te chamar de socria, se teu filho é um desenho do céu. Assim, vamos pra ele, vamos lá! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo, ela me fez vender meu... Obrigado, gente! Fiquem todos com Deus! Venho puxar, pide paparabaru... Céssia, pão, restante, chumei, pão, encaixe o beijo! Ladies and gentlemen, up to the world! Oh, yeah!